Música DT Burner Qual a sensação de ser escolhido como MVP em seu primeiro evento fora do estado, ainda enfrentando os grandes times do sul do país? Bom, muito feliz, acho que não está no jogo e vou fazer essa pra ficar cada vez melhor Quais suas expectativas para sua primeira final nacional? Bom, esperançosa, uma boa focação e um grande futebol Qual sua visão sobre um qualifaz somente na região sul? Acho que todos nós temos um time, 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 um time e um time Há apenas duas semanas você entrou para o DTC e já tem listado o primeiro grande resultado A tendência agora é melhorar com o objetivo da nacional Comente desse seu início na equipe e o que espera do futuro dela Bom, essa sensação é muito forte, cada vez mais firme para melhorar a equipe da equipe do Brasil Música 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 Música